Temp tentando virar esses caras, kkk. Eu tô no caminho errado. Mas não tem vento mais, tamo sofrendo aqui. Aí é, osso. Tem que ter colado aí porque o esporte pipa, mano, tá perdendo a essência, tá ligado? A molecada hoje em dia fica com o quê? Celular, Free Fire... Free Fire! Vou de cair mesmo. Cainzada, cainzada. A regra é claro. Se nasceu antes de 2000, tem que saber pirar pipa. Mas eu sei que vou virar youtuber, velho. Fazer, tipo, um vídeo assim, ah, hoje vim comprar sabão no mercado. Que é isso, o cara lançou a Syndra Jungle, na moral. Calma, mano. Ih, vou lançar tudo. Ah, prendendo, soltando pipa. Bolinha de gude. Enchi a banheira de Nutella. Pegou o contrato já, meu mano. Não peguei, não. Demorava, pô, tá osso. Só fazer o bagulho acontecer, tá ligado? Ah, o maluco estartou no meu head. Ah, a Sadriss estartou no meu head. E foi blue. Tá troll, certeza. E aí, tá o Super Cleber. Devia mudar o nick pra Super Tanso. Nossa, mano, cê é chato, hein, mano. Yo! Aê! Achei que cê tava mutado, pô. Sem flash, ô Mozart. Você tem feito também. Ô, tô chegando aí, cachorro. Perdida pra puxar a lane. Eita, moeu. Eita, isso se fodeu. Tá em casa, tá em casa, tá em casa. É? Ah, tá em casa. Ué, regata aqui, regata aqui. Vem cá. Ó, posso stunar, posso stunar? Avisa que eu stuno. Tuna! Tuna! Lousada, tem flash? Tá sem, tá sem flash, tá sem flash. Tá morto. Nossa, aí eu tinha um work que tá rumpfando, hein, Yodon. É isso. Nossa! Ó o pau quebrando no top. Tá quebrou na cabeça do Yasuo o pau, velho. Tá indo. É foda. Ah, velho. Tem ulti? Yoda? Yoda! Ô, Yoda! Alô! Meu Deus do céu. É, na dúvida vai, né? Faz a play. Não, o cara quer te tiltar, mano. Não deixa. Ó, o bagulho é que, tipo, ninguém é a visa minha, tá ligado? Nem top, nem bot na vida nada, velho. Ó, os caras tão trolando. Tem stun aqui, tem stun aqui. É isso, p***, Biritabi. Campa mais aí, o treinador. Fui! Na moral, Yodon, a gente é muito bom, mano. Vamos montar um time, eu e tu. Porque dessa vez, em vez de a gente fazer um submarino, a gente faz um foguete. O que você acha? Que isso, mano? Foi só uma ideia. O cara nem me dá esperança. Fala, vou pensar. Ele só ignora, tá ligado? Tec, 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 tec. Ai, caralho. Maitado, noob. Eita, caralho, eu virei carregador essa aí, velho. Essa aqui é a passada, a retrasada, sem querer carpar. É uma, 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 é uma. Foi aí. Eita, caralho. Que isso, foi um T2Z ou foi aí? Um T2Z. Como que ele morreu? Confia no Yoré e Opelius aí, mano. É, eu tô no corre aqui, mano. Não vai tomar mais recorte, não. É safe. Aí, vai dar kill pra mim. Nossa, tudo que eu queria. Ah, não. Ah, apoiarço tá bom. Ah, mas eu queria a colheita. E olha, dessa arma, quanto mais espectro do alvo, mais ataque speed. Eu sei, quer dizer, eu sei não, né? Eu descobri. Ele fez o review no primeiro game, rapaziada. Fazer review. Vai sair no YouTube, relaxa. Pô, tu vem mid? Não, como é que tá aqui? Queria matar o Super Cleber. Se eu ou tu com mais kill, troco de arma e aperto o Q com essa arma, eu stuno, tá ligado? E conta pra gente, Yodão, que eu imagino que você vai dar uma continuidade pro segundo vídeo. Do primeiro pro segundo. O que que você tá achando do campeão? Qual que você acha que é o Power Spike dele aí? O Power Spike dele é com dois itens. Antes disso, ele só não faz nada, né? Ou não? Não, e o Ophelius faz. E o Ophelius faz. Eu tenho que tomar cuidado com a Syndra. Eu tenho que tomar cuidado com o Power Spike. E eu tenho que tomar cuidado com o Powerpoint link. É, pô, mas nem tem uma ward ali, não. Ah, mas aí, ué, quem tô, pelo menos? Rumi ou canhão? Fazer o que seu coração mandar, meu mano. O que seu coração tá te mandando fazer. Runa? N.A. coração, velho. E Runa, o quê, velho? Gumi antes, rapaziada. Não? Acho que Runa é depois, mano. Ah, tá, legal. Matei o dedé, é o Didi. Matei o Baron, viu? Que isso, Rakan? Faleceu. Que isso, mano? Solange. Não, 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 não. Ah, velho. Acabou o meu já. Caralho, mas os caras também não tem a sinergia pra combar skill, né? Ah, os caras Baron. 10k já Oh! Oh! Nossa, o Rakan jogou bem, mas... A entrada do Rakan foi boa, né, mas... Não, 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 não! Já pegou o Blue, na moral, você acha que eu sou o quê, velho? Não, mas aí você trole! Meu amigo, aí você troleu aqui. E eu fominha, mano. Nossa, o cara conseguiu. O cara conseguiu se matar, velho. Vai ter DG, hein, mano? Puxa isso aí e reseta. Qual que é o CD do Zhonya's? 2 min? Pô, dá pra chegar, eu não encarar a Syndra, velho. Pegou bem a Syndra. Pô, e o Ophelius vem forte aí, hein, mano? Caraca, flecha aí em mim, velho. Ué, vai dar dano, não? Eu sei que eu vou fazer os dois, mas qual o primeiro, obrigado? O que vem antes. Ahahahah! Firehead! Eee, fiadinha! Ahahahah! Só se fufu! Cara, você já me emendou hein, essa daí. O quê? O que você tá fazendo, velho? Você sabe me dizer... Eu e-trade. Aqui onde eu moro chama o e-trade isso. Jogou muito, hein? Esse é o resultado é blocking demais, mano Jogou muito, Eudão, jogou muito O cara dá uma dedada no f***, dando risada, velho Eu gosto tudo na ele, se eu dar um troque Vai na calma, Eudão, sem pressa Nossa, é o maior gostoso jogar de cainha dos enfidados, velho O que é essa aqui? Essa aqui é a de estufa Vai na calma roubada, ó Eu ainda vou trocar uma sacchinha mais tempo Ai, ai Falou Cê viu o que eu fiz, Yoda? Eudão, acho que o BD Tribe tá me buffando hoje, mano Geralmente eu trolo, velho Tá dando bons games, velho Opa, epa, epa, epa Tudo que vai volta O Yoda Tinha dois índios numa rodovia Um tava sentado no asfalto e o outro tava sentado no acostamento Qual dos dois tem mais terra na bunda? Vou dar acostamento Por quê? Ei, mano Relaxa O resgate tá chegando O cara falou que você trolou na piada Por que eu trolei? O cara que donatou aqui Essa piada não é minha, não Eu não assumo esse BO, não Tá só ligado GG Ainda não Eu vou matar o Dean ali Pô, se eu entrar na base pela parede eu morro? Morre Sério? Sério, já testei É minha, velho Pô, eu vou dar casada no maluco Se ligue Vou na Cydra, vou na Cydra Ah, velho, deram xixi Ah, é qual te enterra na bunda, kaká? Entendi agora É uma piada Você achou boa, velho? Você mandou um kkk, velho GG, ping, jogou bem, mano Parabéns Mas se falar que o Yofelius Não, jogou muito, jogou muito Você atraiu a atenção dos foreheads Pra eu poder ter uma alta performance Passar aquele adizão Caralho, ô GG jogão, hein Porra Ó, joguei bem de Irene Joguei bem de Caim De Leicim Já pediu seu presente pro Jô Noel? Não pedi nada Tem que pedir Ó, na moral, eu vou ver um Eu vou consumir um vídeo de Free Fire Vamos ver como que vai ser Muitas e quarenta e nove, né? Pô, mas isso aqui não é jogos, é... Ué?